Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar convosco a terceira parte da vossa passagem de ano. São mais alguns vídeos que vocês me fizeram chegar através do Facebook. Vou já começar pelo vídeo do Fernando Pires quando esta bateria é muito fixe. O Fabio Cadete também me enviou algumas fotos e vídeos daquilo que usou na passagem de ano. O Fabio Cadete também me enviou algumas fotos. E aí Próxima E o Alexandre Gonçalves também me fez chegar este vídeo do estoque que ele tinha para a passagem de ano. E bem, foi então este vídeo pessoal. O meu muito obrigado ao Fernando Pires, Fábio Cadete e Alexandre Gonçalves pela partilha dos vídeos. Se gostaram do vídeo então não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.